15, 16, 17 Boa tarde pessoal, professor Anderson Torçame, que é um exercício de treino funcional Você pode praticar em casa esse exercício Cada 30 segundos, intensidade alta, você descansa 30 Aí você pode intercalar com 3 séries, de 3 exercícios diferenciados E cada série que você fazer, você descansa 30 segundos 30 intensidade e 30 descansa Essa é a terceira série, elevação Intensidade máxima, 30 segundos e para com 30 segundos Para descansar Agora mais um, é o quarto, que é o polichinelo 30 também e descansa Pode ver que a intensidade é alta Esse exercício queima o metabolismo E você trabalha 48 horas após o seu exercício O metabolismo fica acelerado Para emagrecer, para ganhar resistência é ótimo Vocês podem fazer em casa, está vendo? Sexto exercício Você pode fazer na sua casa De 2 minutos a 3 minutos Esqueça, não esqueça que cada 30 segundos tem que pausar 30 Mas dá para fazer na sua casa 3 minutos de intensidade O exercício que você precisa fazer no quintal da sua casa Dois cones, se não tiver cone pode colocar duas garrafas PET Dá para adaptar, certo? Só tem que querer e fazer A atividade física promove saúde Previne doenças Mais uma dica aí do professor Anderson Torçamb